Qual o seu mistério? Seria dom? Habilidade? Ou pura magia? Como ele consegue fazer sumir os preços altos e deixá-los tão pequenininhos? Qual o seu segredo, seu Aloysio? Quando o assunto é baixar os preços, ele faz mágica mesmo! Confira! Revestimento 33x61, Bianco Grês 45,89 Arga massa AC3 20kg, Quartzolite 36,89 Piso 53x53, edificado Ariel 28,89 Piso lá! Piso 54,89